oi gente tudo bem estamos aqui indo ver uma coisa muito esperada estamos aqui no shopping pra ver o it nós vamos ver o it agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente vai fazer nós pagamos dois ingressos por R$ 6,95 com cartão WTF a gente vai entrar aqui no coisa do Mac e vamos pegar uns cupons, cupons, ai foca a desgraça cupons disponíveis 14 vamos ver quais, tem vários aqui e a gente, ele tá me empurrando e a gente sempre pega esse aqui, Mac menu mais Happy Meal por R$ 6,90 olha que beleza, vale muito a pena pra nós que comemos pra caramba ai, é desse bichinho louquinho oi, oi, oi E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Aconteceram Algumas situações No restaurante Que eu trabalho no Qu gambiata trabalha E eu tive que trocar os meus horários Enfim E a minha rotina Tava toda certinha Tava acordando Seis horas da manhã Editando vídeo pra vocês Trabalhando nas minhas artes As minhas coisas Depois eu ia trabalhar Cheava no trabalho dez horas E saí às 19 E aí Depois disso Eu trabalhava mais um pouco, mais uma hora Até o Gabi saído dele E aí a gente vinha pra casa e descansava Eu sempre chego tipo podre, descansada E só espero comer, jantar, ver uma série, alguma coisa E a gente descansar E aí o que aconteceu? Como os horários estavam diferentes Eu não consegui manter essa rotina E lá onde eu tava No meu é muito tranquilo Mas onde eu tava é muito corrido Tem muita gente e tal E eu tava muito mais cansada do que o normal Eu já tava cansada Então eu tava tipo trilhões de vezes mais Mas eu precisava dar essa explicação Pra eu me sentir melhor Porque eu me sinto muito mal Em não ter os vídeos Porque eu sei que muita gente espera E pede E pensa, então Eu tenho vários vídeos gravados que eu não consegui editar Por causa desse tempo Que eu tive com a rotina Fora do comum Eu vou completar acho que um mês sem vídeos E eu fico muito chateada Não é? Mas até eu restabilizar a rotina E não ajeitar tudo Realmente deu esse problema Mas só pra avisar Que estou voltando com a rotina normal Estou voltando com as coisas normais Com os vídeos e tudo mais Que é isso Que é o meu propósito É isso que eu gosto de fazer E também estou fazendo mais artes Que em breve eu também vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu estou fazendo E é isso E eu continuo dizendo Se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem saber mais alguma coisa Podem mandar pra mim Que eu sempre estou atenta E sempre vou responder Tá bem? Então é isso Tchau